Pô, ia ser legal. Parece uma história que o Alcemar conta. A Jiu-Jitsu. Como é que foi, Alcemar? Foi um horror, a pior noite da minha vida. Vai, conta, conta. Tava eu com uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Dentro da tua casa. Não, desde a chegada. Com esses aplicativos, falou, vou chegar num carro, aí chega lá uma música. O que é esse Bob Marley que tu colocou? Tá. Uma fumaceira, um celta. Todo fudido. Peraí, peraí, ela chegou num celta, numa fumaceira, ouvindo Bob Marley. E aí eu peguei e falei, onde é que eu estaciono? Ela perguntou. Ela perguntou pra ti. E aí eu falei, bota ali na garagem, só cuidado que é meio difícil, que tem uma coluna pra entrar. Aí sim, né, eu tô me tirando. Já manobrou e entrou. Eu vou vir em pé essa história. Manobrou e entrou sem dificuldade. Tá malviva nenhuma. Nenhuma dificuldade. Nenhum zero. Ela dominava o celta, então. Dominava o celta. Dominava a máquina. Aí eu subi a escada, aquela coisa. Tu só tá contando isso hoje em dia porque tu tá maquinado, né? É. Tava subindo aqui a escada e eu tô cheio, né? Chegando em Porto Alegre, era um jovem, rapaz. E aí subi na escada, meio cheio de dedo, na hora que eu vou cumprimentar o rosto, já me agarrou. Já me colocou contra o Pilar, o joelhado no saco. Tá. Se girando firme. Lutadora ela. Ainda não. Ainda não. Ainda não sabia. Foi com tudo. E o jovem, você vai? E ela não falava nada. No beijo, já tinha uns gemidos grossos. Tipo... E eu, putz. Igual o cara do Pulp Fiction. O bafo era uma mistura de maldoro vermelho com obturação de dentes, sabe? Gravo. Gravo canela e gengibre. E um pouquinho de cachaça. Ah, mas que joia. Eu já que arrumava um pouquinho. Aí subi pra cima e já começou o troço a firmar. E começou a pegar o troço a firmar. E foi e vale. E aí uma hora pegou e me olhou e falou. Ela pode estar te ouvindo hoje, não? Não. Eu acho que pode. Pode. Mas tá tranquilo, faz muitos anos isso já. Como é que se chama? É, já passou. Prescreveu. 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 Aí tamo lá naquele negócio, já pelados, nus. Tá, pelados, nus. Igual a um. Sabia que eu luto jiu-jitsu. O melhor é a voz dela, né? E aí eu não luto a nada. Mentira. Luto sim, só faz jiu-jitsu. Jiu-jitsu? É o início, não é? O início faz jiu-jitsu? É, o início. É, o início. Quanto mais escuro, mais fofinho. Eu sou grande aqui, tá de boa. Ela pega um braço pessoal no Facebook agora. Ela bota esse braço aqui em mim, ó. É. E eu começo assim, ó. Ai. Meu pala. Pala que tá apertando. Viu como eu luto jiu-jitsu? E eu, fala por favor. Fala. E aí ela pega e fala assim, ó. Agora eu vou te apagar. Ah, não. E aí eu faço. E aí eu pego a mão assim, eu sabia o que fazer com a mão. Agarro os cabelos dela com toda a minha força. E aí? E puxo os cabelos. Eu faço assim, ó. Ai, é isso que eu quero. Eu não tinha mais reação nenhuma. E eu saí correndo pro banheiro. E me chavei. E ela começou assim, ó. Pedro, o que que foi? Eu... Sai! Sai daqui! Eu devorei uns 10 minutos pra me recompor. Foi pior noite na minha vida. Aí eu vou embora. E eu tô... E eu tô arrumando a cama. Mal, meu. Mal, mal. E aí eu arrumo a cama. Pô, puta merda! O colar dela ficou em casa. E aí já veio o Watson ali, ó. Nem me lembro se era o Watson. Eu deixei meu colar ainda. Eu não deixei meu colar. Eu demeti. Vai ver que isso aconteceu com o Pedro ou com o Alcema? Alcema. Foi com os dois, né? Ah, foi com os dois. Não, Alcema não, nunca fez sexo. É, foi com o Pedro. Que horror. Que horror. Ah, é sensacional. Deu pra doer o abdômen nessa aí. Vamos fazer os classificados do pretinho aqui na segunda edição. Um oferecimento.